Doutor Silvio Amore vem todas as semanas conosco para falarmos a respeito de maternidade. Este é o nosso foco. Médico ultrassonografista e especialista na saúde da mãe e do bebê. E traz respostas aos nossos telespectadores a respeito de diversos assuntos que envolvem a gestação. Espinha bífida ou espina bífida é uma malformação do tubo neural. Então existem três tipos de alterações, níveis de alteração da coluna vertebral. Tem a espina bífida, que é só um defeito no fechamento da coluna nas costas, geralmente na região lombar. Não fecham totalmente as vértebras e fica só uma lembrança aparecendo ali. Então essas três, que são a espina bífida, a meningocel e a meningomielocel. A espina bífida, como eu disse, é só um pequeno defeito no fechamento da coluna ali. E praticamente não tem alteração, disposição de nenhuma membrana. Na meningocel, já existe uma separação maior, uma malformação maior da coluna. Então a pequena parte da espinha, ela fica aparente para fora ali. Um grau maior de alteração, fica mais aberta a coluna. E a meningomielocel é quando já fica bem mais aberta. E inclusive já saem, tem ações nervosas para fora ali, por trás da coluna. Fica uma bolinha na coluna, na parte de trás da região lombar da criança. Então, repetindo, a espina bífida é um dos tipos de malformação da coluna vertebral. Tchau, tchau, tchau.